Colocada a parte, colocada a parte, a questão do dia apaixonado, aí vem a gente entrar na pauta aqui, você pode mandar depois mensagem aí, para homenagear o amor da sua vida, aqui no telão, mas independente da data festiva ou não, quando a gente chega numa segunda-feira aqui, e presta atenção nessa história, a gente começa o balanço geral repercutindo os crimes contra a vida em algumas cidades da nossa área de cobertura. Na cidade de Itabirinha, um homem de 55 anos, ele foi preso suspeito de ter matado a filha, uma mulher de 21 anos. Isso foi na tarde desse domingo. Segundo o boletim de ocorrência, a motivação desse crime está ligada ao choro da criança. Deixa eu chamar aqui o Roberto Tomás. Ô Tomás, a gente fazendo destaque aí, faz uma abertura toda festiva, lembra de dia dos namorados, na hora que a gente vai entrar na pauta, você vai trazer para mim um assunto lá de Itabirinha? Mas que assunto pesado é esse, Tomás? Pelo amor de Deus, bom dia, meu amigo. Oi, Nico, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira. E com esse caso muito triste que aconteceu em Itabirinha na tarde de ontem, segundo informações, uma discussão entre a filha e o pai terminou em morte. A história começa com a criança, a neta desse homem, que estava chorando e ele pediu a filha para cuidar dela direito, para que ela parasse de chorar. Essa mulher não gostou do conselho, mas começou a discutir, xingar o próprio pai. Aí, Nico, evoluiu para agressão física, quando ela passou a mão em um pedaço de madeira e começou a atingi-lo. Esse homem de 55 anos, para se defender, segundo o boletim de ocorrência, se armou com uma faca e com um único golpe, atingiu o tórax dessa mulher. Ela foi socorrida para o Hospital São Lucas, lá em Itabirinha, mas ao dar entrada no hospital, Nico, ela chegou já sem vida, socorrida pelos vizinhos. Transtornado, o pai lavou a faca do sangue que havia naquela faca e foi se entregar no quartel da cidade. Daí, então, ele foi preso em flagrante com o objeto usado para o crime da morte da filha Graciele Pereira Torres, de 21 anos. E esse homem, de 55, foi encaminhado juntamente com a faca usada no crime para a cidade de Governador Valadares. E, segundo informações, a perícia não pôde prestar o serviço de praxe porque a alteração ocorrida no local do crime indica que não seria mais necessário a perícia ir ao local. Já o corpo foi enviado e periciado aqui no IML de Governador Valadares. A gente começa já um jornal bem pesado para a segunda-feira, dia 12 de junho. É, Tomás, mas bota pesado nisso, meu amigo. Meu Deus do céu. Semana passada, o Fantônio contou aqui da apreensão de um... Aliás, a da prisão de um homem e a apreensão de uma mulher, né, da menor, 16 anos, por isso a apreensão, envolvidos aí na morte do filho, na criança de 42 dias. Agora nós estamos falando de outro caso. Vai, mata filho, olha a confusão. O neném tá chorando, a irritação. Aí começa a discutir, aí fala o que não deve, o pai vai, pega uma faca, mata a filha, rapaz. A gente costuma dizer que a gente dá a vida da gente em favor dos filhos, né? Esse caso aí é bem fora da curva, mas... Mas que tristeza. Que tristeza. Ô, Tomás, eu não tenho palavras, não tenho o que falar aqui, amigo. A pessoa de casa às vezes espera um comentário meu aqui, né? Que brilhante comentário eu poderia fazer diante disso. O que é que eu vou falar aqui diante da notícia nua e crua? O neném chorou? Cuida bem desse neném. Não sei o que, não sei o que, faca, matou.